Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês. Dessa vez eu foquei com a Nurse! Eu tô gravando esse vídeo depois que a teta dela já saiu, que ela já tá mudada, tá bom? Mas, né, eu gravei duas partidinhas com ela antes dela ser mudada, que foi com a Mega Blink, que foi, né, que era a apelação mais forte do jogo. Era incrível, destruidor, velho. Aí eu gravei duas partidinhas com a Nurse raiz e duas partidinhas com a nova Nurse nesse vídeo, tá bom? Então, trouxe várias builds diferentes e eu vou explicando conforme o vídeo vai rolando pra vocês. E aqui, vamos explicar a primeira build então. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é uma das minhas buildzinhas que eu adorava usar quando ela era antiga Nurse, tá bom? Funcionava super bem pra mim, era bem legal e bem divertido, eu podia ganhar a partida só por causa dessa build. E eu usei ela outra vez no canal também. E ela consiste no... Sabe que o Entille, toda vez que engancha o Survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack. A cada survival é diferente que engancho, num total de 100%. Então eu consigo o dobro de build points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão. Esse addon continua sendo, pra mim, o melhor pra Nurse. Amo esse addon de verdade, eu não largo por nada, velho. Aqui eu vou com o Agitation pra poder andar mais rápido quando eu tô com alguém no colo. Então é bem interessante. Ele comba com o Mad Grit, que quando eu tô com alguém no colo e eu errar, dá um hit assim no ar, eu não tenho cooldown nenhum. Eu consigo dar vários hits no ar, então esse addon é bem legal de usar. E caso alguém venha dar Body Block, o cara não consegue dar o Wiggle, caso eu tenha dado um hit em alguém. Então, mano, é a build anti-Body Block, funciona super bem pra mim, é bem legal, de verdade, mano. Aqui eu vou com o Atraxic Respiration, que como eu disse pra vocês, eu já tô depois da TT aqui. Então, esse addon mudou agora, ele é negócio de fadiga agora, a fadiga dela fica menor com esse addon. Mas antigamente, né, dois dias atrás, que eu não tô gravando isso, eu aumentava a distância e a rapidez do Blink. Então era bem forte, velho. E aqui também foi mudado, todos os addons dela foram mudados, tá bom. Esse aqui é também relacionado à fadiga, que tira a fadiga dela. É bem interessante também isso aqui, só que, né, antigamente, mano, é a mesma função do outro. Aumentar a distância e a velocidade que ela dá ao Blink. Então, mano, o combo dos dois era simplesmente a coisa mais forte do jogo, até achei justo tirar. Só não achei legal esse negócio de ter mudado o Blink dela, mas aí, né, questão de opinião. Eu achei desnecessário, mas é a vida, né, velho. E, então é isso, gente, é... eu já falei pra vocês, duas partidas agora. Vão ter duas com a antiga Nurse e depois duas com a nova Nurse, fechou? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, caindo no mapinha bem ruim pra ela, pra ser sincero com vocês. Mas ok, é a vida, né. A vida tem dessas mesmo, mano. Bora lá, vai. Bora lá, mano. Vamos ver se a gente pega uma partidinha boa. Esse mapa é que é bem difícil, velho. Mas ok, né. Ok. O que a Nurse não faz, né, mano? O Omega Blink também, pelo amor de Deus, é muito bom, né, mano? Não tem como. O Omega Blink é uma delícia, mano. Na moralzinha, velho. Só tem que achar alguém, mano. Porque aí eu já vou vendo os caras no barbecue. E aí é GG, meu amigo. É GG, mano. Ok. Eu nasci aqui, então é pouco provável que tenha gente aqui. Eles podem estar naquele girador lá de baixo, mano. Vamos ver se eles estão lá. Lá de baixo não, lá da casinha aqui. É que dá pra ficar um só, mas eu também não tão... Caramba, velho. Confundi com aquele de lá, ó. Ah, ok. Ok. A pessoa viu que eu tava perto e já vazou, mano. Ok. Hello. Ela só ainda agachadinha, que coisa engraçada. Dead Hard, nice. Não é nem que ela fosse ter Dead Hard, não. Ela correu pra minha direção, velho. É muito engraçado. Eu dou um blinkzinho assim e o cara corre pro teu braço, tá ligado? Achando que tu vai dar outro, sei lá. É muito engraçado. Geral nasceu por aqui, ó. Já tem gente lá naquele girador também, velho. Deixa eu ver. Tá, tem um cara lá embaixo. É, agora não atravessou. Tá vendo? Isso é uma coisa meio merda pra isso. Não é? Muito bugado. O bagulho não atravessa, mano. What the fuck? What the fuck? Ah, o cara saiu correndo. Eu ia pegar ele no blink. Que triste. Oi, que susto, velho. Caralho, mano. A mina voltou e tacou na moralzinha a pallet, velho. Tomei um mó sustão, mano. What the fuck essa mina, velho? Beleza. De novo correu pros meus braços porque eu não dei o blink, velho. É só tu não ser precoce com a nurse. Ok. Já foi mais umzinho aqui. Já tem outro lado. Nossa, que delícia, hein. Hello. Nossa senhora. Olha o bug dela, velho. Ela fica bugada. Ela fica lerda. Depois na fase é que ela fica rapidona, tá ligado? Dead hard, mas não conseguiu. Já foram três. Nossa, dois no gancho e o outro já vai pro gancho também. Três pessoas no gancho em seguida. What the fuck? Nem um pouco forte não, né? Nem um pouquinho forte. Imagina, velho. Que forte o quê, mano? São os seus olhos, velho. Vamos lá no cara que tá salvando geral. Agora ele vai salvar ela e vai praticamente trocar um gancho com ela, né, mano? Quero ele. Não tem dead hard não, querido. Ok. Tinha que ele ia ter dead hard, mas ele só correu reto mesmo. Quis nem saber, mano. Beleza, vai. Agora vamos botar ele aqui. A outra tá indo lá salvar a outra provavelmente. A gente vai vir no barbecue. A gente volta lá. E fica nesse looping aí, mano. Só se a gente fosse viver uma mag, né? Aí vir uma mag e vamos na mag, né, mano? Esse hit aí foi mentira. É porque, tipo, eu bati nela e depois ela foi pra frente. Aí parecia que foi mentira, mano. Na verdade, não foi tão mentira assim. Acho que ela tá salvando rápido. O que é bom pra eles isso. E se eles tivessem demorando pra salvar, eles vão tudo se ferrar, velho. Dead hard, é. Esqueci que ele tinha dead hard, mano. Essa mag não tinha aí, eu buguei minha mente agora. Ok. É. Sabia que ele corre pra minha direção, velho. Beleza. Ele pode ter DS. Aí sim vai reagerar a partida. Se ele não tiver DS, eles tão ferrados, mano. Na moral. Tem DS. Faz sentido. Mas a gente pega ele bem rápido. Eu já tô vendo gente correndo ali. A gente vai na pessoa, então. Vamos lá. Ah, dead hard. Meu Deus, velho. Vai trocar gancho? Ah, tá. Achei que ia trocar gancho. Ah, salvou a Nice. Sabia que ela ia ficar por aqui, mano. Ok. Deu mole, queridinha. Trocou gancho com ela. Não sei porquê, mano. WTF, velho. Era só se esconder de mim, mas ok, né, mano. Quem sou eu pra julgar, velho? Ok, tem um cara lá em cima do gerador. Tudo bom, querido? Não vai pular nada não. O que você tá pulando aí, velho? Tá doido? Você tá doido? Vai ficar pulando as coisas, mano. Tá ficando louco agora. É o loucão da galera, velho. Tá doido, mano. Vamos me enganchar a ele. Outro lá se rilando. Vamos lá nele, então. Vai. Agora, acho que ele não tá ouvindo o meu raio de terror ainda. A gente vai... Bem aqui, assim, ó. Nossa! Demonstri-6 ali sem querer, velho. Caramba, que delícia. Será que tem um ganchinho por aqui? Tem, tem um ganchinho aqui, nice. O outro vai lá salvar ele no basement, provavelmente, né? Ou não. Não, ele tá lá fazendo vários nada, velho. Tá lá fazendo vários nada. Já vai ser pego, então, tadinho. Ainda vai pro basement, velho. Tadinha, quer dizer. Acho que é uma mag. Hello, querida. Mano, olha o quanto isso é forte, velho. Na próxima partida, vocês vão ver, mano. Vocês vão ver a diferença que vai ser a gameplay da Nerdy sem o Omega Blink e tal, velho. Com o novo bagulhinho dela. Vou explicar pra vocês direitinho como é que vai funcionar, beleza? Mas só pra despedir daqui da nossa Nercizinha, né? Vai deixar saudade, vai deixar saudade esse Omega Blink, viu? Vai deixar muita saudade, mano. De verdade, é muito gostosinho jogar com isso, mano. Na moral. Até num dos piores mapas, mano. Bom de verdade, velho. Agora vamos dar nossos últimos Omega Blinks aqui, velho. Uh, uh, uh. Ah, eu tô triste. Vai deixar saudade, mas isso é muito quebrado, mano. Eu até apoio esse negócio aí de tirar o Omega Blink, que é realmente muito forte. Mas acho que não precisava ter feito isso com o Blinkzinho dela, velho. O Blink vai ser recarregar, velho. Agora eu vou explicar pra vocês. Assim que acabar essa partidinha aqui, eu vou explicar pra vocês. Vou botar... Vou mostrar pra vocês a nova build que eu vou usar com a nova Nerci. E vou explicar pra vocês como ela vai estar funcionando agora, essa nova Nerci. Pra essa segunda partida, eu vou mudar só um perkzinho. Eu vou tirar o Mad Grit e vou botar o Ime ao Irc, que ele pode funcionar muito bem pra Nerci. Que quando alguém faz uma ação rápida, sai do armário rápido, pula a janela rápido, pula uma pallet rápido, qualquer coisa que faz rápido, eu consigo ver a hora desse cara por 6 segundos. Entendeu? Se eu tiver a 48 metros dele, pelo menos. Então, mano, eu vou sempre botar a 48 metros, porque o cara dificilmente vai pular a janela rápido quando eu estiver mais longe que isso. Então... Só que tem um cooldown de 40 segundos aqui, então, esse perk é fraco, por isso que ninguém usa. Mas ele pode funcionar. Quando ele funciona, ele vai funcionar, entendeu? Então é isso, gente. Bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Bora lá pra nossas últimas partidinhas de Omega Blink. Oh my God, man. Oh my God, man. Já achamos, gente? Mas, meu Deus do céu. Mas que que é isso? Meu Deus, ela não deu o hit na hora que eu queria, mano. O cara é uma lenda, velho. Agora não vamos errar mais nenhum Blink, confia? Se errar o Blink, eu acabo o vídeo, na mesma hora, sim. Se errar o Blink, eu acabo o vídeo, na mesma hora. Confia, confia em mim. Tem que confiar em mim, velho. Nossa, mas esse mapa é difícil, hein, mano. Calma, não. Não errei o hit. Não errei o hit. Calma lá, calma lá. Nice, nice. Confia, confia, velho. 100% de precisão com a Nursing. Confia. Quer dizer, 99 agora. Porque já erramos um. Mas esse primeiro não contou, na verdade. Esse aí não contou, tá bom. Foi tudo ilusão da cabeça de você, velho. Foi tudo ilusão, mano. Aqui tá de arolha, ó. Eu não, achei que eu ia errar. Nossa senhora, achei que eu ia errar, velho. Meu. Ok, achei que ela ia ter Dead Hard. Dead Hard também não conta, tá bom? Senão é covardia, é covardia. Dead Hard não conta não, mano. Beleza, já salvaram ela lá já. Nice. Ok, vamos lá na mina que salvou, né, velho. Não, vamos não. Essa aqui tá muito tentador, velho. Tá muito tentador, mas foi só pra gente... Não, vamos deixar ela fugir, vai. Deixa eu usar o DS dela. É porque, mano, tava perfeitinho, tô ligado. Não tem DS, tadinha, velho. Tadinha, não tem DS. Tá, a gente vai poupar ela, confia. A gente vai poupar ela. A mina já tá aqui no gerador que eu tô ligado. Pera aí, então. Putz, mas é muita tentação, velho. Pera aí. Não dá, mano. Barbecue é uma delícia, não tem como, mano. Pegamos, ela tá com a pallet. WTF? Vê pra onde que ela vai. Beleza. Será que a mina vai descer lá pra salvar? Vamos ver. É porque ela tá com o Maker Choice, a mina que tava aqui por perto. Daí eu achei que ela fosse estar lá e ia ser muito GG, velho. Mas ok, vai. Não vamos trajadar também tanto, não. Vamos botar ela lá no basement mesmo, velho. Vamos botar ela lá no basement. Não, uma preguiça. Ai, uma preguiça. Na moral, vou botar ela aqui mesmo, velho. Na moralzinha. Uma preguicinha, velho. Beleza, mano. Os caras já tá indo lá salvar. Vamos deixar salvar, porque senão a mina vai morrer no gancho, velho. A mina vai morrer no gancho, mano. Calma aí. Deixa eu salvar primeiro. Beleza. É isso que eu queria. Agora vamos na clodeirina. Ignora essa nancyzinha aí. Olha aqui. Caralho, velho. Pra onde a clodeirinha foi, mano? Pra onde essa clodeirinha foi, velho? Ah, tá. Aqui, ela correu pra cá. Uh, nice. Perfeito, perfeito, velho. Perfeito, nice. Tá, pô. Já acabaram mais um gerador. Os caras tão rápidos no gerador, hein, velho. Os caras tão voando com o gerador, mano. Ok, vamos enganchar ela aqui. Não vamos nem pro basement, não, velho. Pra poder ver os outros no barbíquio direto, mano. Vamos lá. Aqui, beleza. Agora fica virão pra lá. Tão andandinho. Como se eu não estivesse vendo elas. Ok. Pior que a mina tá no maker choice, mas ela tá machucada. Então, foi-te-se, né? Nossa, eu ia na nancy, mas aí eu vi a cara. Oh, instarrilou, mano. Beleza, ela tentou... Tentou fazer o juke mais óbvio possível, né, mano? Ela fica voltando, velho. What the fuck, mano? Que engraçado, velho. Mas ok, vai. Ah, ela tava no gancho, eu nem lembrava. Mas ok, a gente vai nela de novo, não tem problema, não. Eu sei pra onde ela foi. Uh! 98% não, mas é... Isso aí foi só pra treinar, né, velho. Foi só pra testar um negócio que eu queria testar pra ver se o risco tava funcionando, mano. Então por isso que eu baixo nela assim, tá ligado? Não foi porque eu errei, porque eu sou ruim, não. Não, tá doido. Tá doido, velho. Tá doido. Calma, ela tá correndo pra caralho, velho. Voltou pra cá agora? Caramba, no milharal não dá pra entender nada, velho. Dá pra entender nada nesse milharal, na moralzinha, velho. Bom, caguei pra essa Kate. Vamos vazar dela? Eu sabia que ela tava ali atrás, só que... Caguei pra ela, mano. Ela tá com a Iron Will, aí fica mais difícil de ver. Até agora o I, minha Will não funcionou, né, velho? Pô, tô triste. Até agora não funcionou, velho. Ok, tem gente aqui? Tem, tem gente aqui. Vamos andando, só de sacanagem. Tem a galã andando, que eu tô meio bolado, velho. Matou dei. Agora cadê? Pra onde ela foi? Dá pra ver nada. Acho que eu vi. Nice. Beleza. Alguém pula a janela rápido, por favor, velho. Pra eu saber onde é que você tá indo, mano. Pô, velho. O I, minha Will é tão bom pra ela. Só que os caras não tão me ajudando, velho. Não tão me ajudando a ajudar ele, mano. Aí é complicado, né, velho? Ok, vai. Vou me enganchar a ela. A outra voltou lá pro gerador. Tinha duas pessoas lá, então. Faz sentido. Agora vamos subir aqui, ó. Pra poder ver. Ela provavelmente vai sair dali. Vai, não? Eu te vi, querida. No barbecue, mano. Barbecue em Chile, velho. Ok. Já demos chance suficiente pra essa Nancy aí. Ignoramos ela. Agora tá na hora de começar a matar. Daqui a pouco eu perco a partida aí, né, velho? Ninguém merece. Beleza, bora lá. Nice, querida. Tão lá se rilando agora. Agora vamos na mina que salvou. Já vi, ela correu pra cá, ó. Ah, não. Essa aqui foi a que foi salva, né? Que bosta, velho. Achamos que foi salva, mano. Meu Deus do céu. Isso é muito difícil. Mais deu, mais deu. Bora. Vamos deixar ela usar o DS dela, né? Porque ela acabou de sair do gancho. Se ela não tiver DS, ela é bobinha. Bobinha, gente. Não tem DS. Tem que ter DS na vida, mano. Tem que ter DS pra escapar dos túnelers. Ok, vai. Segunda dela no gancho. Tá safe. Agora não tô vendo mais ninguém no barbecue. Eu quero que eu acabe aquele girador lá. Se acabar aquele lá, GG a partida, basicamente. Dá um blanquezinho de... Foi a salvar, não é? Não vi ninguém no barbie, né? Agora vamos correr pra cá. Ou pra cá. Oi, ó. Make-cote a choice, foi? Make-cote a choice, velho. Ok, vai. Ele caiu numa só por causa do make-cote a choice. Foi que é uma delícia pra nurse. Eu nunca mais tinha usado, velho. Que é um prick mais pra tryhard mesmo. Outra lá se rilando. Será que é a menina que foi salva? Nossa, ela foi pra muito longe já, velho. Ok, saiu correndo. Pulou a chanelinha. Ó, agora a gente vai ver. Ah, mas aí tanto faz, né? Beleza, usou o lifezinho dela, mano. Mas aí não tem como, né, querida? Tamo com I'm All Ears, velho. Sabia direitinho onde você tava, querida. Não tem como, não tem como, mano. Agora é o seguinte, mano. Tem ninguém ali, não. Vamos ver onde a Karrite vai nascer. Eu não sei onde ela nasce. Às vezes nasce aqui, mas não nasceu agora. Então, I don't know. Ah, então I don't know, mano. Vamos ver. Ah, ok, já vi ela aqui. Já, ah, vi aqui. Calma. Ok, já vi. Haha, not today. No. Será que ela vai voltar? Beleza, não voltou nada não. Tomara que eu não ache a hatch. GG, queridinha. Errei só dois hits. Tá valendo, mano. Dois hits idiota que eu errei, né? Porque eu não precisava ter arriscado aquele hit. Mas ok, é a vida, vai. Ai, ai. Nice, mano. Aí, mano. Omega Blink, você pode concordar, né, mano? Não tem como, velho. Não tem como, mano. É muito forte, velho. É extremamente forte. É fora do normal de tão forte que é isso, velho. Mais GG, mano. Então é isso, gente. Bora pra próxima gameplay. Bora pra nova Nurse. E tchau, Omega Blink. Você vai deixar saudade. Bora lá. Então agora sim, finalmente estamos aqui. Estamos aqui na nossa nova Nurse, tá bom? Na nossa nova atualização. Mano, a Nurse continua sendo muito boa, tá bom? Ela continua sendo a melhor do jogo com certeza absoluta, velho. E agora eu tô aqui com essa build. Que é a buildzinha que eu já expliquei pra vocês os dois primeiros breaks. Mas os outros dois eu tô usando agora. Que funcionou muito bem pra essa nova Nurse, tá bom? Pra outra também funcionava. Mas pra essa funciona super bem. E essa build consiste no... Papacos e Weasel. Que quando eu engancho o survival, eu tenho um minuto pra chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele volta instantaneamente 25%. Tem um regresso instantaneamente de 25%. Então, esse break é bem bom pra trazer gerador. E aqui eu vou com o Maker Choice. Quando alguém salva do gancho e eu tiver pelo menos 32 metros do gancho, a pessoa que salvou fica exposta por um minuto. Exposta quer dizer que ela cai em um hit só por um minuto. Então, mano... Esse perk é um dos melhores do jogo. Eu não sei por que o pessoal não usa tanto. Ele funciona super bem pra vários kills. É muito bom de verdade, mano. Aqui eu vou com o Fragile Weasley. Pra recarregar mais rápido o Blink, tá bom? Porque como eu falei pra vocês... Agora o Blink tem uma recarga. Quando eu uso um, ele tem 3 segundos pra recarregar. Agora não são 3 segundos. Com esse aí eu acho que são 2 segundos. Algo assim, tá bom? Então esse addon aqui funciona super bem. Pra mim é o melhor addon pra ela disparada agora. E aqui o Dark Sensory. Que é a mesma coisa. Então com o Bando 2 eu recarrego o Blink rapidão. É como se fosse a antiga nurse. Só que com... Sem addon. É, só que sem addon. Entendeu? Basicamente isso. É a nurse... Antiga nurse só que sem addon. Porque eu recargo bem rápido. Então é bem fácil de botar. Tem outros addons que são bem legais. Eu vou trazer vários vídeos com novos addons, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vou mostrar todos os addons novos que tiveram com ela. Os addons interessantes. Pelo menos eu vou trazer vídeo com certeza, mano. Já até gravei. Queria nem dizer nada não. Então é isso, gente. Bora pras duas partidas com a nova nurse. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Bora lá. Acabou que eu bugou. O bagulho não consegui nem botar o início da partida. Mas olha que... Nossa, a gente caiu no pior mapa possível, né, mano. Meu Deus. A gente caiu no mapa muito ruim, de verdade, velho. Eu tenho que lembrar que... Dos blinks ali, mano. Eu só posso dar um, tipo... Pra patrulhar assim. Vamos procurar dar só um blinkzinho. Ó, já tem gente ali já. Hello, tudo bom, querida? Ó, carregou um blinkzinho. Agora espera, carrega o outro e pronto. Pronto. Agora eu já dou o bagulhinho nela. Já carregou outro blink, tá vendo? Esse addon aqui é muito bom pra ela, velho. Esse addon é sensacional, mano. Ó, vamos botar. Botaram bastante oferendinhas de evento. Eu acho que botaram. Vamos ver, peraí. Acho que botaram, mano. É, botaram duas. Tá valendo, vai. Então tem três. Tem três no mapa. Já acabaram o gerador pra cá. Tentar dar um blinkzinho pra cá assim, ó. Não, ninguém por aqui, ok. Achei que ia ter gente. Peraí, calma. Tem que ter gente aqui. Não pode não ter gente, tá ligado? Tem que ter alguém aqui. Não é possível. Não é possível, não. Ah, tem gente aqui mesmo, ó. Foi lá salvar ela provavelmente, né? Ó, carregou um. Carregou outro. Vamos bater nele normal mesmo. O que que ele tá fazendo aqui? Achei que ele ia pular a janela. Hello, querido. Não deu pra brincar ali na parede, mas deu certo, vai. Beleza, salvar ela na minha cara mesmo. Não tem problema, não. It's life, it's life, man. Tem que acostumar que eu tô com o Papi Gorzé Weasel, mano. Tem que lembrar disso. Ela subiu, ok. Espero o blink carregar. Carregou. Nice. Beleza, dei um blinkzinho só nela. Tá valendo. Vai lá descer ou tem balance land? Não tem. Então caiu, querida. Caiu. Não tem jeito. Aí vocês querem falar que Spirit tá melhor que Nurse. Que não, porque agora a Spirit é a melhor, mano. É, é. Eu vou te dar o que que é melhor. Gamer S, né, velho. Ok, vamos lá. Só avarelo aqui. Não vamos dar o segundo blink, não. Pra não gastar. Oi, querida. Tudo bom? Tudo bom? O máximo que a gente conseguir economizar blink é bom, velho. Hum, deu uma mole agora. Ela tem chave, hein. Já vai os caras abrirem a hatch no final. Vou fechar a hatch, os caras vão abrir e vão fugir, velho. Vou ficar tristinho. A gente caiu no mapa mais difícil pra Nurse, na moral, velho. Não tem mapa mais difícil que esse. Esse e o Yamaoka. Não tem mapas mais difíceis, de verdade, mano. Mas ok, né, velho. Que é bom que a gente já prova direto que a Nurse continua sendo a melhor tranquilamente, velho. Não tem essa, não. Não tem essa, não. Eu ia botar no gancho especial, mas acho que não ia dar tempo. Então nem vamos arriscar, né, velho. Ninguém no barbecue. Ninguém nesse gerador aqui. Vamos dar uma olhada naquele gerador lá. Hum. Ninguém por aqui também. Mas vamos dar uma chutadinha aqui, né. Porque eu tomo com o Pop Goose the Weasel. Também eu tenho o ritualzinho lá. O bagulhinho de chutar vários geradores, né, mano. Tô com... Eu mostrei no vídeo do Mars pra vocês. Só que eu não sei qual vídeo vai sair primeiro. Se é o do Mars ou se é o da Nurse aqui. Eu não sei, velho. Eu vou ver qual que vai sair primeiro. Eu acho que é o do Mars. Porque eu acho que o do Mars já saiu. Então, pra quem não viu o vídeo do Mars, já tá aí no canal, velho. E se não tiver, é porque esse aqui saiu antes mesmo. Aí é a vida, né, velho. Eu vi rastro aqui, mano. Eu vi rastro aqui, velho. Olha, tem gente aqui. Como é que pode o cara sumir? Ok, vamos chutar outro gerador aqui. Só faltava mais uma chutada agora só. Na moralzinho, o cara sumiu, velho. Wtf, ele tá fazendo gerador aqui agora. Ok, né, mano. O cara é a lenda, velho. Eu vi passos por aqui, mano. É, oh yeah. Ou se eu vi. Hello. Beleza. Podia ter economizado esse segundo blink aí, né. Acabei esquecendo, mas ok. Hello. Achei que era a qualidade de que ia ir voltada pra cá, mas eu era outra pessoa. Era outro survivor. Haha. Ele achou que eu ia voltar. Nice. Jogou bem agora. Dei um 360 bom, mas, né. Counterável, né, velho. Coisa mais fácil do mundo é counterável 36, mano. Ok, agora sim vou botar ali no ganho especial, mano. Que eu já botei no primeiro o ganho especial, né. Agora eu vou botar no outro. Eu acho que GG. Não tem mais nenhum. Ah, não. Tem mais um lá. São três, verdade. Beleza. Mais uma... Mais um bagulhinho pra nós. Agora terminaram mais um gerador pra cá, mano. Aí donou. Nossa, ainda bem que eu usei o blink depois de... Pô, eu nunca vejo ninguém no barbecue, velho. Hello. Eu te ouvi, querida. Haha. Eu te ouvi, mano. Não tem essa não, velho. Nice. Podia ter chutado aquele gerador ali agora, né. Antes de pegar ela, mas ok, né. Nem tá tão avançado também. Acho que nem vale a pena chutar. Vamos enganchar ela aqui. Vamos voltar no gancho, porque já deve ter gente salvando o cara lá. Exatamente. Terminaram mais um gerador. Estão voando esses geradores, hein. Poxa, tinha apertada, mano. Já viu o cara ali já. É, alô. Ah, não. Era a Kate. Perfeito. Eu não queria ir nele mesmo, porque ele que tinha ido pro gancho agora, né. Aqui não tem ninguém pra salvar ela não. Tá safe. Ah, ela tava com o Maker Choice. Não é verdade. Maker Choice agora. Ela caiu numa só. Achei que ela tava machucada, mas não tava, não. Very nice. O cara tá indo lá salvar, né. Não, ela voltou agora. Não vamos dar o segundo, não. Salvaram ela lá já. A Niski voltou pra cá. Ela não quis salvar a minazinha, porque ela sabia que eu ia voltar. Ah. Beleza. 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 Ai, ai. Agora eu nunca mais vou achar essa Niski na história, assim. Eu nunca mais vou ver essa Niski. Juro. Já relou a mina lá. Ele salvou ela e ficaram relando embaixo do gancho. Nossa senhora. Isso aí me ferrou, na moral, velho. Agora ela vai salvar. Pela lógica, ela vai salvar. Exatamente. A gente vai nela agora. Ok. Já vi a Niskizinha pra cá, ó. Cadê? Será que ela ativou o Maker Choice dela? Não. Não tava longe o suficiente. Caramba, velho. Esse mapa é muito difícil pra Niski, mano. Cadê esses caras agora? Meu Deus do céu, velho. Ok. Vamos chutar o gerador aqui mesmo, então, vai. Caramba, as duas sumiram. Desapareceram, velho. Sumiu o raio, sumiu tudo delas. Ih, não vai dar pra chutar a tempo. Do pop. Mas não tem problema, não. Pelo menos, eles estão bem perto um do outro agora. Eles devem entrar lá naquele gerador, mano. Ok, não vamos ao segundo, não. Vamos guardar. Beleza. Tem gente aqui? Não, ninguém veio pra esse aqui, não. Então, devem estar lá naquele do meio mesmo. Oh, yeah. Já vi, já, querida. Já te vi, já. Já te vi. Eu acho que eu ia parar no basement de novo. Eu ia ficar tão triste, velho. Jesus, eu ia ficar muito triste. Hello, querida. Not today. Ok, já consegui pegar ela. Só que acho que ela não morre no gancho, não, né? Acho que não. Será que o gancho especial tá por aqui? Ou não? Not today, não. Vamos botar ela lá no basement, então, velho. Ela até tava, mas mais ou menos também. Não, o basement tá pra lá. Vamos botar aqui mesmo, que a gente ganha mais tempo, velho. Melhor. Ok, gente, a gente por aqui, correndo machucada, pertinho de mim, velho. Por onde essa pessoa foi agora, mano? I don't know. Só sei que a gente vai voltar esse girador agora. Beleza. Agora vamos pra esse aqui, porque eles explodiram aqui, né? Explodiram, mas não tem mais ninguém aqui, não. O cara explodiu e vazou com medo, velho. Tá todo mundo perto do gancho. Na hora que eu engancho, tem gente perto do gancho pra salvar. Hello. Esse cara aqui, mano. Esse cara aqui salvou outra mina lá e já tava no gancho pra salvar essa aqui também, velho. Vamos ver se a gente pega ele agora. Vamos andando, porque ele fica voltando, ó. Hello. Very difficult, very difficult. Esse mapa é muito difícil, mano. Vamos ver pra onde ele vai. Correu pra cá. Ah, não, droga. Era pra ter mirado pro chão agora, pra ter um blinkzinho suave, tá ligado? Só que não deu certo. Ele deu de cara comigo. O cara é uma lenda, velho. O cara deu de cara comigo. Mas ok, vai. Vamos lá. Eu acho que ele já morre no gancho. Vamos botar ele no gancho especial mesmo. Tem gente aqui nesse girador? Tem, porque ele tinha explodido. Aí eu voltei pra cá e depois saíram. Daí agora vazaram de novo, velho. Porque eu já tô aqui por perto. O cara não ia ficar aqui, mano. Achei até o fisaço. Beleza. Ela tá entrando no armário lá. Que delícia, hein. Que delícia. Será que ela tá dentro do armário ainda, velho? Será que ela sabe que eu ouvi ela entrando? Ela sabe. Ela saiu do armário já. Já ia pegar ela ali, já, mano. Nossa, eu ouvi ela correndo, velho. Ouvi a respiração dela e ela correndo. Ih, agora eu não carreguei outro blink. Vai ter que ser certeiro. Senão eu não vou conseguir dar o outro. É, não deu não. Ok, esperei carregar. Não pode esquecer disso, mano. E agora eu teria pego ela, tá ligado? Parece que o cara fica virando no lugar. Eu não sei nunca pra onde o cara vão, tá ligado? Porque dá pra prever, mas às vezes não dá. É muito difícil, tá ligado? Esse mapa é muito complicado pra ela. Da mais com essa nova nursezinha aí, né, velho? Tem que raciocinar o tempo inteiro. Pensar o que você vai fazer. Prestar atenção nos blink. Quanto você tem. Quanto você vai gastar e tal. Então é bem difícil, mano. Mas eu gosto disso mesmo. De um desafio, velho. Tô lá fazendo gerador. Provavelmente eles vão... Ah, não. Eles tão se rilando. Wtf. Eles tão se rilando em vez de fazer gerador, velho. Wtf. Wtf, até travou minha voz, velho. Hello, querida. Tudo bom? Tudo bom? Eu até... Eu não sei se eu vou nela. Ah, a resta aqui, ó. Vamos dar um x nesse gerador aqui. Porque tá bem avançado, né? Não sei quanto tempo demoraria na xise com ela. A gente já volta ele bastante. Pessoa pode ter vindo pra cá, velho. É, ele veio pra cá mesmo. Veio pra cá. Vamos andando porque a gente não pode gastar nosso blink agora, mano. Ele subiu aqui. Oh, yeah. Nice one. Depois que ela vai. Vamos andando mesmo assim. Pra saber direitinho onde é que ela vai parar. Ok, voltou pra minha direção. Nice. Aqui ela cai. Belizma, belizma. Eu já sei onde tá a hatch, mano. Eu já sei onde tá a hatch. Tomara que ela não morra no gancho. Porque eu acho que o cara também sabe onde tá a hatch, né, velho. Vamos ver. Ela morre no gancho, mano. Só que eu vi lá. Ele tá lá na hatch, cipá? Provavelmente ele tá lá na hatch, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar antes dele. Tava pra cá, né. Tá aqui. Nice. Chegamos antes dele, GG, mano. Beleza. Nice. Ele tinha adrenalina também. Acho que é o mesmo cara da última partida. Eu não lembro agora. Eu joguei uma partida agora há pouco. Eu nem lembro com o quê. Eu sei que esse cara... Eu lembro desse cara aí. Ele tinha adrenalina. Eu fechei a hatch e ele tinha adrenalina também. Acho que foi com o Myers que eu tava. Esse mapa aqui é muito bom pra... Esse negócio da hatch. Porque os portões são sempre bem longe um do outro, tá ligado? Ah, ele abriu a hatch e fugiu. Porque a Nancy tinha a chave. Meu Deus do céu, velho. Impressionante, né, mano? Impressionante, velho. Conseguimos mais um Rift, ó. Conseguimos nosso desafiozinho. A gente já pega ele ali depois. Nice, velho. Boa partida. Só que a mina tinha a chave rosa. Não, ele tinha a chave rosa mesmo. Aí ele pegou e fugiu. Era a Nancy, ó. Era a Nancy. Sabia, velho. Sabia, velho. Eu não te amo, não. Você fugiu pela hatch. Vai tomar na joba, velho. Que saco esse bagulho de chave, mano. Mas aí, gente. Então tá aí, gente. Bora pra segunda partida. Vamos ver como é que se a gente pega um mapinha melhor e tal. Uma partida mais legal. Essa aí também foi muito boa. Deu pra provar pra vocês que ela ainda é a melhor do jogo. Mas agora bora pra outra partida. Num mapa bem mais fácil. E bora lá. Ok, bora lá. Olha o nosso ganchinho. Como é que ele vai, mané. Que isso. Eu, de novo, esqueci de colocar as oferendas no... A oferenda nova, velho. Impressionante, né, mano? O cara é uma lenda, velho. O cara esquece de botar os bagulhos, mano. Ninguém merece, né, velho. Todo evento eu esqueço. Olha, já vi rastro ali. Será que ele tá indo pra lá ou pra lá? Acredito que seja pra cá, porque... Aqui que tem gerador, né? Não tô vendo ninguém aqui, não, mano. Tô vendo no one here. Eu vi, sim. Oi, querida. Gastar um blink só aqui. Delícia, hein, mano. Uh, tá vendo? Que delícia gastar um blinkzinho só. Depois tu tem os dois pra pegar o cara. É bem tranquilo, velho. Já acabaram o gerador, mano. Os caras são... Ó, vamos botar nesse gancho aqui, ó. Esse gancho aqui é o melhor desse mapa. E também é o especial, né? Então é aí que a gente vai nele mesmo. Eu tô vendo a Claudetinha ali, ó. Fizinho que eu não vi, ó. Fizinho que eu não vi a Claudetinha. Alô, querida. Tudo bom, hom? Tudo bom? Acho que eu não te vi, é. Agora eu vou andando só pra ela voltar pra minha cara. Ela meio que voltou mesmo. Alô, hom? Só mirar pro chão, querida. Eu carrego o blink. Se você voltar, eu miro pro chão e pronto, velho. Não tem como, mano. Best killer of the game, né, velho? Pena que ninguém botou a oferendinha, mano. Só teve um gancho agora. Mas ok, vai. A gente vai ter muita oportunidade pra botar nossas oferendas, velho. Tá safe, mano. Eles estão lá se rilando. A outra correu pra cá. A gente vai nela, né? Naqueles lá, porque eles estão mais fáceis. Não vou dar o segundo blink, porque eu não sou bobo, né? Pra que blink, velho? Pra que? Pode nerfar o blink. Eu não preciso do blink, não, velho. Ele tá caindo uma vez só por causa do make a choice. Que delícia de pôr aqui, mano. Eles ficaram lá se rilando, né? Ferrando. Ficar aqui pra eles não verem que eu tô indo. É louco, querida. Gastei um blinkzinho só. O bagulho é esse. Tentar gastar um blink só, mano. É, agora não vai dar, não. Mas não tem problema. Ele recarregou bem rapidinho por causa do meu zadom, velho. Aí é very nice, mano. Alright, alright. Mas vocês estão vendo a diferença que é o mega blink, né? Que era. Agora não existe mais o mega blink. Vocês viram aí no início do vídeo, né? Eu jogando duas partidas com o mega blink dela. Nunca mais vai ter aquilo. Vocês viram o quanto é roubado, né? Foi justo. Mas tô triste. É, saudade. Não tem problema não. Dá pra jogar com ela sem a don, tranquilamente. Brincando. Ah, ok. Não atravessou na hora que eu queria. Agora é só esperar o outro blink carregar. Meu Deus, eu sou uma lenda, né, mano? O cara é uma lenda, né, velho? Meu Deus do céu. Cara... What? What? Eu atravessei e não atravessei? What the fuck, mano? Isso foi lag, velho. Porque eu atravessei e depois não atravessou, mano. What the hell? Ok, mano. Mina sortuda, velho. Meu Deus do céu, mano. Ela ficou por aqui ou ela correu pra cá? Ela correu pra cá. Ela ficou aqui esperando, achando que eu ia dar o blink, né? Vem cá, querida. Beleza? Agora vamos... É, a gente vai tentar a janela agora. Beleza. Sabia. Sabia, velho. Ok, bora lá, vai. O outro. Você viu o que fizeram com a Nurse? Ô, se eu vi. Ô, se eu vi. Bora lá, vai. Deixa ela aqui no ganchinho mesmo. Esse mapinha aqui é uma delícia pra Nurse. É muito bom, velho. O Mega Blink aqui era impossível de perder. Na moral, era impossível. Não tinha como perder. Nesse mapa aqui de Omega Blink. Dá um blinkzinho só, né? Vamos economizar agora o máximo. Agora eu já vi a Feng Min ali. As duas ali, ó. É, foi no reflexo. Eu bati nela no reflexo. Pra mim ela tava mais perto. Mas não tava, não. Enquanto eu tô na fadiga, eu já recuperei os dois Blinks praticamente, tá ligado? Então é bem tranquilo, velho. Beleza, eu gastei um Blinkzinho só. Isso é muito essencial agora com a Nurse. Você gastar apenas um Blink pra pegar o cara. Beleza. Quando for derrubar, nem precisa gastar, né? Porque você vai tá pegando ele e tal. Aí você já recupera os dois bem rapidinho. Da mais com esse Adon, velho. Ok, vai. Tá, um ganchinho ali. Vamos botar ela ali mesmo ou nesse aqui? Vamos botar nesse aqui que tá mais perto, velho. Outro eu vou ter que dar uma voltão. Vamos botar nesse aqui logo, velho. Beleza, mano. Os estão lá se rilando. Tá os três lá? Hello, querida. Olha o David aqui. Ele tava com o Maker Choice, né? Só que ele também tá machucado. Dead Hard. É, cadê o Dead Hard, querido? Tudo bem, então, né? O cara cagou pro Dead Hard, né, velho? O cara não tinha Dead Hard. Ok. Senti um idiota agora, mas é a vida. A vida tem dessa aí mesmo, velho. Ok, vamos botar ele nesse ganchinho que é onde ele salvou ela mesmo. Nem estamos usando o próprio Gordewizel, né, velho? Não tô nem precisando usar o próprio Gordewizel, mano. Ela é muito boa. Ela não precisa disso, tá ligado? Eu botei só pra botar mesmo. Não tinha mais o que botar, mano. Falei, ah, vou botar essa bosta aqui que eu nunca usei. Esse perk é maravilhoso, mas pra Nurse, sei lá, mano. Depende muito da ocasião, tá ligado? Hello, querida. Tudo bom, tudo bom. Not today. Espera carregar o segundo. Beleza, agora sim. Ó a Claudete aqui. É ela que eu quero porque a Fangman acabou de ir pro gancho, né, velho? Vai que ela voltar? Ela tinha life, pode crer. Hum, pegamos. Que delícia, mano. Usou o lifezinho dela, mas não foi o suficiente. Nice, velho. Agora vou me enganchar nesse ganchinho aqui onde ela foi salva mesmo. É a vida, não tem problema, não. É bom que a gente já vê, gente, no barbecue, ele salvando o David de volta pra lá direto, mano. Acho que eu ouvi alguém aqui, velho. Ó, já vi mesmo. Foi exatamente o que eu falei. Outro blinkzinho aqui. Não vou nem dar o segundo, vou nem dar o segundo. É tanta gente que eu tô bugado, velho. É tanta gente que eu tô bugado, mano. Não sei o que eu faço, velho. É muita gente. Hello, querida, tudo bom? Vamos pegar ela mesmo, só que ela pode ter DS, né? Dá mó vontade em todo mundo, velho. Tá legal sair brincando? Ah, mas ok, vai. Vamos pegar ela, vamos deixar usar o DS dela, não tem? Não, já deve ter acabado o tempo de ADS, mano. Mas achei que poderia ter, vai. Beleza, tá morta. Outro correndo lá com o Chinchina, a outra provavelmente veio salvar, ou ela tá ali. Acho que não veio salvar, não, mano. Acho que ela tava indo, só que ela desistiu, porque ela viu que eu ia voltar. Agora eu não sei, velho. Ah, ok. Olha o outro aqui. Beleza, querido. Not today, not, not today, not. Beleza. Pega ele aqui, deixa a outra salvar essa aqui agora. Vamos tentar... Ah, vamos matar ele ali no basement mesmo, matar ele no basement, velho. Será que ela vai salvar a mina ali? Meu Deus. Ih, não vai salvar não, vai morrer a mina. Ah, salvou. Nice, nice, nice. Perfeito. Agora eu não sei pra onde eles vão, não. Vamos subir por aqui mesmo, velho. Aí você quer falar que uma killer que atravessa o teto do basement não é mais a melhor do jogo, ó. Será que ela vai voltar? Ela volta, né? Vamos arriscar, vai. Vamos vir pra cá. É, ela voltou mesmo. Sabia, velho. Só que eu falei, ah, será que ela vai voltar mesmo? Ela voltou. Pode crer. Agora eu não vou dar o segundo, porque ela pode estar voltando também. Agora vamos pela audição. Ah, ok. Ok, beleza. Beleza, jogo. Brigadão, viu? Brigadão aí, mano. Blink bugadaço. Vamos pra onde ela vai. Ela correu pra lá. Ok. Aqui ela vai cair. Aqui não tem jeito, não. Só esperar carregar o segundo blink. Sabia que ela ia voltar, mano. Bem óbvio, né? Bem previsível, mano. Survivor assim é bem previsível que vai fazer, velho. Ok. Só um blinkzinho e já morreu. Nice. Deixa eu ver se ela morre. Ela morre. A outra tá lá no bagulho. A hatch ainda não spawnou, não. A hatch ainda não spawnou, não. Não sabemos onde tá a hatch, não. Mas pode nascer pra lá. Vamos ver se a gente acha ela, velho. Vamos dar o segundo blink mesmo. Ok, agora espera carregar os dois. Ela pode ter ido pra qualquer lugar, velho. Pode ter ido pra qualquer lugar. Ela pode estar dentro do armário. Ela pode ter feito muita coisa, velho. Eu não sei pra onde ela foi agora. Vamos tentar achar a hatch então, né, velho. É o jeito. Vamos tentar achar essa hatch. Ela pode estar aqui pro meio do mapa. Acho que eu tô ouvindo, não. Eu sempre acho que eu tô ouvindo a hatch quando eu tô procurando ela. Mas na real eu nunca tô ouvindo, velho. Às vezes eu tô ouvindo e acho que eu não tô, tá ligado? O cara é a lenda mesmo. Nada pra cá. Pra lá pode estar também. Deixa eu ver. Não, não, tudo. Tá não, né? Tá não. Vamos ir pra cá então, vamos ver. Ela pode estar lá no canto do mapa também. Pra lá, ó. Bem pra lá. Vamos ver lá então se ela tá pra lá mesmo. Ah, nunca saberemos. Nunca saberemos, né, velho. Eu nunca acho essa hatch impressionante, velho. Mesmo com que ele é bom pra poder patrulhar e tal. Acabou que a gente nem fez o desafiozinho dos geradores. Eu nem lembrei disso. Nem lembrei, mano. Depois a gente lembra e faz. É bem tranquilo de fazer, mano. Mas então é isso, gente. Tá aí as duas partidinhas com a Nurse. Duas com a antiga Nurse. E agora duas com a nova Nurse. Me diz nos comentários o que vocês acharam desse novo update aí dela. Se vocês gostaram. Se vocês acharam justo. Me dizem nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos agora com a Nurse. Eu vou trazer vídeos com a nova skin dela completa, tá bom? Eu só tenho que liberar ainda. É... Vai ter muito vídeozinho legal do novo evento. Com as novas skins que eu vou liberar ali. Com o negocinho que eu tô liberando do evento. Vai ser bem legal. Vocês vão gostar demais. Muita novidade aí pro canal, fechou? Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Quatro partidas desse vídeo. Espero realmente que vocês tenham curtido. Se não ficou muito longo. Se vocês gostam do vídeo muito longo, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí Não E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí